Ao contrário do que todos esperavam, a EA surpreende e anuncia o lançamento do FIFA 19 para a antiga geração. Saiba agora como deverá vir o novo jogo para o Play 3 e o Xbox 360. Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal. Vocês que são novos no canal já vão se inscrevendo e confiram também na descrição as playlists de novidades do FIFA 19 e do PES 2019 porque aqui a gente traz todas as informações em primeiríssima mão para vocês ficarem atualizados em tudo dos novos jogos, beleza? Pessoal, se vocês ainda não conferiram o vídeo que eu falo sobre a antiga geração do PES também, cara, vai estar passando um card aí na tela. Dá uma conferida depois desse vídeo que vocês vão curtir também, eu tenho certeza. Então pessoal, vamos falar sobre o FIFA da antiga geração. Olha aí meus amigos, eu diria que uma das maiores surpresas da EA Sports dos últimos anos porque a EA já tinha praticamente cravado que o FIFA 18 seria o último da antiga geração, ou seja, o último que seria lançado para a Playstation 3 e para a Xbox 360. Entretanto, minha gente, a EA acabou voltando atrás e anunciou que nós teremos sim o lançamento do FIFA 19 para o Xbox 360 e para o Playstation 3, o que pode ser uma boa notícia ou não, porque na verdade a EA já divulgou e já falou que será mais uma vez apenas uma remasterização, digamos assim, do jogo anterior, cara. Como assim? Nós não teremos novidades muito grandes no jogo. Basicamente a gente vai ter apenas a atualização dos elencos com novos jogadores que se transferiram, com as atualizações também nas formações e tudo mais que as equipes utilizam. E acredito eu que no máximo nós teremos também aí a licença da Liga dos Campeões também para a antiga geração, que seria a bola da Liga dos Campeões, aquela questão do placar e tudo mais. Mas fora isso, nenhuma das novidades relacionadas à jogabilidade nós devemos ter presente e principalmente nenhuma das novidades relacionadas a gráficos e a novos modos do jogo a gente deve ter presente para o FIFA de antiga geração, assim como já vem ocorrendo nos últimos anos. Então isso é um ponto que deve levar muita gente a pensar se é ou não realmente viável comprar o jogo, principalmente no lançamento. Até porque o preço esperado para um jogo de antiga geração como esse é na faixa dos R$180,00 para cima, cara. Deve sair mais ou menos nesse preço, entre R$180,00 e R$200,00 para você comprar esse FIFA para Playstation 3 e Xbox 360. Os modos de jogo que devem vir presentes são os mesmos do FIFA 18 e do FIFA 17 e do FIFA 16 e por aí vai, porque já faz um certo tempo que a EA parou de investir na antiga geração. Portanto a gente deve ter os modos tradicionais, mas não deveremos ter adição de novos modos, como por exemplo o modo da Champions League que nós teremos para a nova geração e também novidades do Ultimate Team que nós temos aí ano após ano nas novas gerações que não estão presentes na antiga geração. Então pessoal, essa é a informação de hoje que vem para atualizar aqueles que não sabiam dessa informação e também para dar mais informações para quem já sabia que ia sair o FIFA para a antiga geração mas que ainda tinham dúvidas de como seria o jogo, não se iludam e não esperem uma coisa muito grande. Deve ser realmente mais do mesmo com algumas pequenas modificações. A EA está fazendo isso porque realmente o FIFA vende, cara. Vende se botar para vender FIFA num tamagoshi, eles vão acabar vendendo também, porque o jogo vende em qualquer plataforma, em qualquer canto. Então eles não vão perder dinheiro, eles não vão dar mole, já que eles não estão nem sequer modificando tanto assim o jogo para essa antiga geração, né? Então apesar de tudo indicar que eles fossem cancelar o lançamento, eles realmente decidiram manter por mais um ano. Eu já não diria que esse seria o último ano, porque ano passado eles acharam que seria e não foi. Então vamos ver aí até onde vai essa antiga geração do FIFA, nesse chove no mole, né, cara, realmente, que vem sendo esses jogos. Vamos ver aí, vamos aguardar. Então é isso, esse foi o vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E deixem nos comentários também, vocês que utilizam a antiga geração aí, cara, o que vocês gostariam de ver no jogo de antiga geração. O que vocês acham que falta para o FIFA da antiga geração, que tem na nova geração. O que vocês acham que deveriam trazer para o jogo, beleza? Tamo junto, galera. Um abração, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo que é muito importante aí. E é isso aí, até a próxima, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho